Fala investidores, Paulo Trader aqui com mais um vídeo pra vocês. Galera, o que foi que houve? O que é que tá acontecendo com o nosso projeto aqui da Rádio Caca, tá? Todo dia uma desvalorização, 5, 10%, todos os dias. O que será que tem acontecido por trás dos partidores? Por que será que o projeto não vem trazendo novas atualizações e boas notícias aqui no seu Twitter? É isso que nós vamos ver agora neste vídeo. Então bora pra mais um vídeo, bora pra mais um conteúdo aqui, tá? Lembrando, se você não é inscrito nesse canal, cara, não perde tempo não. Aqui eu trago as melhores notícias, as melhores informações, notícias bombásticas, muitas vezes lá da gringa e trago pra vocês aqui em primeira mão. Então, quer se manter informado do mundo de criptomoedas, novas altcoins, melhores pontos de entrada? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo top que eu subi aqui pro YouTube, tá? De antemão, eu gostaria de mostrar aqui uma análise gráfica, uma análise técnica do ativo, tá? Por quê? Porque aqui na ação do preço, pessoal, no Price Action, só aqui em olhar no gráfico, nós já identificamos certas coisas que vêm acontecendo no projeto, tá? Apesar de todo esse hype aí atualmente sobre NFTs e metaverso, a Radiocarca, que é um projeto que tem um bom metaverso, que tem um metaverso forte com grandes parcerias, não vem entregando grandes valorizações, tá? Só que com essa análise gráfica aqui, ó, nós podemos identificar esse triângulo aqui, ó, simétrico, descendente, e ele está se fechando aqui, ó, o preço ele vem se comprimindo e uma hora ele vai explodir. E agora nós estamos chegando aqui no ponto crítico. E sobre o meu ver, sobre a minha análise, esse preço aqui, ó, ele não vai explodir pra baixo. Galera, se esse preço aqui explodir pra baixo, ele vai alcançar aqui os patamares de 0003, ou seja, o projeto vai ganhar mais um zero. Pra aqueles investidores que investem aqui na especulação, na possibilidade de uma queima de 1 ou 2 zeros, esse projeto tem o risco aqui de ganhar mais um zero. Porém, se ele explodir pra cima, o próximo topo que nós temos pra alcançar é esse topo aqui, ó, no valor de 0,4. Fazendo assim, uma pequena valorização de, pegando o preço aqui atual agora, e vindo pra esse topo aqui, ó, uma valorização de 229%. Isso mesmo, só considerando que ela vai vir buscar esse primeiro topo aqui, ó, porque também é uma região forte de suporte e resistência. Sendo mais otimista ainda, e eu acredito nisso, se o Bitcoin se valorizar bastante, esse projeto aqui, ele pode alcançar o topo histórico. E se ele vir buscar o topo histórico, independente do tempo que passe, pode ser dois ou três meses, ou até lá pro final do ano, a valorização que nós podemos ganhar é de 700%. Mas Paulo, por que você acha que esse projeto aqui tem tudo pra explodir pra cima e não pra baixo? Primeiro, que numa formação gráfica dessa aqui, o descendente, na maioria das vezes, tá? Pessoal, isso aqui não é regra, não é uma verdade absoluta, mas 90% das vezes que esse padrão acontece, sempre o ativo, o preço do ativo explode pra cima. E também, apesar de não ter notícias, ter informações tão relevantes e bombásticas, mas, friamente, a Rádio Caca, ela vem fechando parcerias com grandes instituições, principalmente universidades. Eu sei, talvez você já conheça o projeto, e sabe que ele vem fechando parcerias com universidades de países que não são tão fortes no setor de cripto, como é o caso da Turquia e Dinamarca. E, além disso, no seu metaverso, eles também estão demonstrando aí que, realmente, tem grandes investidores, grandes marcas, querendo fechar contratos, querendo fechar acordos aqui, pra utilizarem o metaverso da Rádio Caca. Paulo, e toda a empolgação com a participação da mãe do Elon Musk nesse projeto, desde o ano passado, isso procede? Sim, isso procede. Realmente, a mãe do Elon Musk, ela tem uma pequena parte aqui nesse projeto, tá? Mas não podemos levar isso como fator determinante pra fazer o investimento. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação ou de compra desse ativo. Cabe a você mesmo fazer suas considerações, seus estudos, suas análises, e ver se realmente é interessante pra você ou não investir nele. Se eu posso te dar um conselho, um tipo de conselho inteligente, é que, cada vez que você for fazer um investimento, seja lá em qual for o ativo, é bom você saber, ter um pouco de conhecimento em análise gráfica, em análise técnica, pra você não estar entrando em um topo, e nem muito menos pra você estar entrando em um favor de contratendência. Ou seja, você pode estar pegando aqui, ó, uma região de Fibonacci, de 50% da Fibo, uma região de 61.8%, uma região de 38.2%, que são as regiões mais fortes da Fibonacci. Como, por exemplo, essa região aqui, ó, quando o preço tocou nesse suporte aqui, ó, e começou a fazer essa valorização, cara, com certeza, muita gente comprou aqui, ó, nesse dia aqui, ó, acreditando que realmente o preço iria voltar pro topo histórico, tá? Mas aqui, obviamente, primeiro que tem esse suporte aqui, ó, vou traçar aqui com vocês, ó, tem esse suporte aqui, ó, que segurou o preço. Então, um cara que entende, pelo menos, o básico de análise técnica, de análise gráfica, não entraria aqui, porque sabe que tem uma região forte aqui de suporte, tá? Que agora virou resistência. E, provavelmente, aqui também é uma região de Fibonacci. Então, é mais inteligente você aguardar os melhores pontos de entrada, somando a análise gráfica, a análise técnica com a análise fundamentalista, ou seja, unindo as boas notícias com pontos específicos no gráfico. Esse é um projeto, galera, que pra mim, na minha opinião, vale muito a pena pra rodar, ou seja, comprar o ativo e esperar alguns meses ou até anos pra uma possível valorização. Lembrando que ele tem um metaverso. E mercado de metaverso e NFTs tem tudo pra se valorizar nos próximos anos. Dando uma olhadinha rápida aqui no site do BSC Scan, nós podemos ver que, realmente, o número de holders aumentou quase 100% da última vez que eu fiz o vídeo da Rádio Kaka pra cá, tá? E colocando aqui em intercâmbio, nós podemos notar que, realmente, teve uma grande mudança aqui. Na época, a Gate.io era a segunda maior corretora com o volume de negociações da Rádio Kaka. E agora, a segunda maior é a BitMart. E, como sempre aqui, em primeiro, né? Em primeiríssimo lugar, a Pancake. Só na PancakeSwap, cara, nas últimas 24 horas, foram negociados 6 milhões de dólares. É por isso que tá aqui, ó, um aumento repetindo de 60% aqui, ó. Lembrando, galera, volume alto não significa valorização da criptomoeda. Significa muita gente vendendo ou comprando, ou até ambas as partes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas que é um cenário feio, que é um cenário crítico pra Rádio Kaka, realmente, estamos passando por esse cenário. Todos os dias, eu abro aqui o CoinMarketCap e ela tá caindo 5, 10%. 5, 10%. Pra vocês terem uma noção, vamos olhar aqui no gráfico, a desvalorização, né? Que já ocorreu pra quem comprou no topo aqui, ó. Olha só a desvalorização que teve nesse projeto, tá? Pra quem comprou no topo ali, ó, acreditando que ia subir mais ainda, 89%, quase 90% de desvalorização, pessoal. Isso mesmo. É admirável, né? Que muitas pessoas não tenham conseguido manter suas posições, realmente desistindo do projeto aí, tá? Porque tem que ter sangue frio, cara. Pra aguentar, ver o seu capital diminuir ali, 90% e talvez no futuro promissor aqui, ó, ultrapassar esse topo histórico e dar aquela valorização, dar aquele pump legal, tem que ser realmente holder pra valer. Mas me diz você, você ainda tá posicionado em Rádio Kaka? Você tá pensando em comprar agora por ser um excelente ponto de compra? Deixa aqui nos comentários sua opinião, o que você acha do projeto, tá? Se você tem algum conhecimento pra compartilhar aqui com a comunidade, pode trazer aqui, pode deixar alguma dúvida também. Galera, qualquer dúvida que vocês tenham, por mais simples que sejam, pode deixar aqui nos comentários, que eu olho todos os vídeos, comentário por comentário, que faço questão de responder a cada um, tá? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje da Rádio Kaka aqui, mais uma atualização pra vocês, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, cara. Ativa o sininho de notificações. E eu te espero novamente no meu próximo vídeo, tá? Até lá. Falou!